Magalu, Magalu, as ações do Magazine Luiza bombaram na Bolsa de Valores hoje e eu vou confessar uma coisa pra vocês. Antes de começar esse vídeo aqui, eu estava em dúvida, não sabia se ia subir um vídeo de Magalu ou mesmo um vídeo sobre as últimas notícias bombásticas do Case Americanas. Eu optei por fazer uma análise gráfica e técnica de Magalu, MGLO3. Muita gente tinha pedido e a gente vai então de Magalu que hoje subiu 8,7%. A ação acabou cotada a R$4,39, a maior alta dentre as ações estadas no índice Ibovespa. Quem está aqui pela primeira vez, peço que se inscreva no canal. Meu nome é Roberto Fernandes, o canal fala de Bolsa de Valores. A pegada aqui é estratégia baseada em análise gráfica e técnica. Por sinal, lembro vocês que na última sexta-feira à noite nós subimos um vídeo com estratégia de compra em Magalu, MGLO3. Vou deixar aqui a thumb do vídeo pra falar que eu não estou mentindo, tá? E a ação subiu 8,7% no dia de hoje. Detalhe pra vocês e pra galera que está na lista semanal de ações. Estamos faturando 18,7% nessa ação. Dou uma dica agora pra vocês, hein? Vai subindo o Stop Loss pra ir protegendo parte desse lucro porque a Bolsa Brasileira não está de confiança nas últimas semanas, hein? Sobe o Stop Loss, protege parte desse lucro. Quer mais uma dica de ouro? Depois de amanhã, quinta-feira à noite, tem curso, hein? Curso de análise gráfica, curso de análise técnica do Canal Milhão. Se chama Bolsa de Valores do Zero ao Avançado. Dessa vez tem voucher de desconto. E que tal você se animar pelos resultados ótimos em Magalu e começar a usar essa linguagem que eu diria pra vocês revolucionária, que tem funcionado bastante, hein? Pra swing trade, então, tem coisa melhor. Tô esperando você entrar em contato comigo pelo WhatsApp que tá aqui embaixo. Vou te passar o código voucher de desconto pra você pegar o seu desconto. E aí a gente vai se ver depois de amanhã, quinta-feira à noite, ao vivo pelo Google Meeting pra uma aula sensacional, uma aula prática de análise gráfica e técnica. Inclusive, vamos montar na quinta-feira estratégias juntos pra semana que vem. Que tal, hein? Vamos lá, então. Traga a sua ação pra quinta-feira à noite. Estão convidadíssimos a partir desse momento, então, hein? Magalu, Magalu. As ações do Magalu bombaram na Bolsa de Valores. A gente vai compartilhar o nosso melhor entendimento de análise gráfica e técnica dessa ação. Estamos posicionados. Subimos vídeo na última sexta-feira. Inclusive compartilhando estratégia, hein? E também, na nossa lista semanal de ações, consta lá Magalu, posicionadíssimos e faturando 18,6%. É claro que a gente vai falar, então, da ação que mais valorizou dentre as listadas no índice Ibovespa. Vou colocar aqui na ordem. 8,66% as ações MGLO3, as famosas ações MGLO3, fecharam o pregão cotadas em R$4,39. E agora, hein? Será que cabe a continuidade da análise gráfica dessa ação? Essa ação é uma ação tremendamente técnica. E a ação tremendamente técnica, vale a pena a gente estudar bastante e investir nela, né? Recentemente, a gente havia detectado e acompanhado o ciclo completo de Hélio, que vai desde o início da onda 1 até o final da onda C. Nós havíamos notado uma onda 1 bem feita, a correção da 1 pela 2. A onda 3 em 5 sub-ondas, depois a onda 4 formada de forma complexa. Aliás, como tem que ser, de acordo com o Hélio, depois a onda 5 com a exaustão, veio a onda A, a onda B e uma onda corretiva C mais intensa aí com 3 sub-ondas. E agora, pelo jeito aqui, bandeirinha de alta, está formando o quê, hein? Onda 1, onda 2 e onda 3A, 3B para formar 3C. Pelo jeito, vai de zigue-zague de alta. Se você não sabe o que eu estou falando, no início do mês de fevereiro, teremos a terceira edição do nosso curso de ondas de Hélio. Aguardem, tá? Um capítulo por dia. A gente vai se ater, então, à estratégia compartilhada na sexta-feira à noite. Compra em 4,03, a ação está valendo 4,39. A galera faturando, então, chegamos hoje, fez máxima em cima do preço-alvo número 2, né? 4,41. Quem entrou pela estratégia já está faturando por volta de 10%. 9,4% sensacional. Põe aí nos comentários se você entrou pela estratégia na segunda-feira. E aí, meus amigos, eu vou compartilhar com vocês agora, preço-alvo, né? Aliás, eu coloquei aqui outros preços-alvo, inclusive o mais importante, na minha opinião, que é a replicação do mastro da bandeira de alta lá em cima. 5,96 é para liquidar a fatura e pôr muita grana no bolso, hein? Sempre que for faturando com as ações do Magalu, as ações do Magazine Luiza MGLO3, a dica de ouro, presta atenção. Vai subindo o seu nível de stop-loss. Não dá para confiar na Bolsa Brasileira nesse momento aqui, tá? Então vai subindo o seu nível de stop-loss, vai protegendo parte do seu lucro. É a maior dica do vídeo, tá? Se você está posicionado. E aí, meus amigos, a gente optou por entrar no rompimento da bandeira de alta por pivô de rompimento, confirmação da figura gráfica. E aí, tem preço-alvo agora? Primeiramente falando do fechamento de gap, né? Hoje fechou gap aqui. Muito importante, um gap em 4,41, que era o nosso alvo. Preço-alvo número 2. R$4,41. Querem tomar nota dos próximos preços-alvos no sobe-sobe das ações do Magalu? Então anota aí, ó. 4,78 é um preço-alvo imediato. Depois tem 4,86. 5 reais cravado, 5,00. Depois encontramos o preço-alvo de 5,37 reais para depois liquidar a fatura no Swing Trade em 5,96 ou mais, hein? Cabe mais? Eu acho que sim, hein? Meu entendimento é que sim, está com tudo essa ação. E hoje, aliás, quem prestou atenção nos movimentos do Ibovespa sacou que a maior parte das ações que valorizaram, as ações que valorizaram com mais intensidade era um setor varejo, varejo. Prestem atenção nesse fato, hein? E vamos dar uma olhada na análise técnica de MGLO3? Antes, porém, eu vou lembrá-lo, hein? Vou lembrá-lo de duas coisas importantes. Quinta-feira à noite tem curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado. Você já foi convidado, tem voucher de desconto. Vou colocar de novo aqui o WhatsApp para você se animar com o Magalu e entrar em contato comigo. Eu quero te ver na turma de quinta-feira à noite, hein? Aula ao vivo pelo Google Meeting. E outro detalhe, hein? Lista semanal de ações. Aliás, quem está na lista semanal de ações, em sua maioria, são ex-alunos do Canal Milhão. Não sei se vocês sabiam disso. A galera que está faturando aí 18,6% na lista semanal de ações são ex-alunos. Não existe a obrigatoriedade de quem participa da lista semanal de ações ser ex-alunos, mas o que é legal, eles conhecem a linguagem. Então, o fluxo de informações é muito mais direto ao ponto. Por isso que é importante, sim, fazer o curso do Canal Milhão, se interar com essa linguagem que eu diria sensacional. A linguagem que me conquistou já há 14 anos na Bolsa de Valores, me especializando nisso em análise gráfica e análise técnica. Confio pra caramba em tudo isso aqui. Se não confiasse, não tinha canal no YouTube pra falar justamente de quê, hein? De análise gráfica e técnica. A nossa paixão aqui no Canal Milhão. Bom, foi convidado, falei da lista de ações, mesmo o WhatsApp, você pode entrar em contato comigo. Mas agora a gente vai dar uma olhada nos indicadores técnicos, começando com o estocástico de 14. Meus amigos, tá lindo, né? Tá lindo. Tá lá na região de sobrecompra. Vamos torcer pra que ele fique o máximo de tempo aqui em cima na região superior. Prestem atenção, apenas se ele vier rompendo de cima pra baixo o limite de 80, pode ser um dos drives de saída no swing trade. Um dos. Eu sempre procuro sair no segundo drive, tá? Mas tendo um, já liga o sinal amarelo. E no segundo a gente costuma sair sem dó nem piedade, né? A questão é que MGLO3 tá num canal de alta, né? Fundos e topos ascendentes, canal terciário de alta, expectativa de continuidade e de valorização por esse indicador. Vamos dar uma olhada em outros indicadores da análise técnica nas ações do Magazine Luiza? Agora eu quero chamar a atenção de vocês pra esses caras aqui, ó. Esse aqui é o IFR de 14 períodos. Essa linha roxa aqui, não confunda, hein? A linha amarela, eu que fiz uma firula aqui, coloquei uma média móvel aritmética de 14 períodos aqui pra gente entender, só tirar os ruídos aqui e ver como que tá bonito o IFR de 14. Não deu sinal de compra, né? Raramente ele dá sinal de compra no swing trade, né? Poucos sinais no ano, eu diria pra vocês, sinais robustos, né? Deu sinal de compra aqui, ó. Deu sinal de venda robusto aqui e deu sinal de compra aqui. Lá em dezembro foi, foi lá no mês passado, então, há mais de um mês. Deu sinal? Deu, mas também deu sinal de saída aqui, né? Aqui deu sinal de saída, ó. Então agora eu posso dizer o seguinte, né? Ele tá lá na região de sobrecompra. Isso é ótimo também, o estocástico tá lá, que fique o máximo de tempo aí em cima, hein? Mas tá apontado vigorosamente pra cima, que tá com tudo, né? IFR tá traduzindo, então, a movimentação de preços das ações do Magalu que tão bombando na Bolsa de Valores. E aqui, né? Quem sustenta tudo isso, aqui sim, um indicador que nós usamos bastante, né? Medidor de temperatura das ações, eu chamo assim, é um derivado, um derivativo do volume, é o saldo de volume on balance, volume, apontado pra cima, tá muito joia, por sinal, tá na porção positiva, tá indo com tudo pra cima, superou as máximas aqui, então, expectativas são as melhores possíveis. Quem está posicionado, então, já passamos aqui todos os preços alvos na nossa opinião, não falamos de stop loss, a necessidade de você sempre operar com stop loss na Bolsa de Valores e ir subindo o seu nível de stop pra ir protegendo parte do lucro. Vídeo bom é esse aqui, né, meus amigos? Falar de lucro, de gestão de lucro, é o vídeo que eu mais gosto de fazer, fico muito feliz que a galera da lista de ações, lista semanal de ações tá faturando com o canal Milhão. Quem sabe você não vai ser o nosso próximo amigo da lista semanal de ações, hein? Tô esperando você, assim como tô te esperando na quinta-feira à noite. Próxima quinta-feira à noite, ao vivasso no Google Meeting pra gente fazer umas análises gráficas e técnicas juntos, hein? Que tal? Abraço, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.